Olá pessoal, estou eu aqui mais uma vez com mais um vídeo indo em direção à Cruzilha. É um município que fica situado no sul de Minas Gerais e fica distante da capital a 384 quilômetros aproximadamente. Cruzilha tem uma população estimada em 15.417 habitantes. As cidades próximas são Tomé das Letras, Baipendi, Ayuruoca, Mindori, Carrancas e Luminárias. Agora estou saindo da BR-267 e entrando na Estrada Real. Cruzilha fica localizado ao sul de Minas e pertence ao caminho velho da Estrada Real. E integra o circuito turístico das Montanhas Mágicas da Mantiqueira. É conhecida por suas fazendas centenárias, por ser o berço dos cavalos de raça manga larga marchador. E sua indústria de móveis e queijos. Cruzilha, terra da cruzinha. O primitivo nome da localidade foi Encruzilhada. Originou-se este nome de fato do povoado ao localizar-se ao lado da Encruzilhada, formada por duas importantes estradas no período colonial, que se ligavam aos municípios de São João del Rei e Ayuruoca, e Rio de Janeiro, a região aurífera de Minas Gerais. E segundo a sua história, os primeiros habitantes da região foram os faíscadores de ouros, vindo provavelmente da província de São Paulo, e que exploravam o ouro de aluvião, encontrado na encosta de morros e nas margens dos córregos da zona. Ainda hoje, constitui-se testemunha da presença daqueles desbravadores, várias escavações existentes nas margens de córregos do território municipal. Só após a fase de mineração de ouro, chegaram os primeiros agricultores e senhores de escravos. Segundo a tradição, em 1858, estabeleceu-se no sopé de uma colina denominada Serrinha, aquele que iniciou o povoado. Trata-se do capitão Manuel Domingues Maciel, progenitor do coronel Cornélio Pereira Maciel, Prefeito de Cruzilha, em 1956 até 1959. E em 1920, por influência do coronel Cornélio Maciel, então vereador à Câmara Municipal de Paipendi, foi instalada no distrito uma pequena usina hidrelétrica para serviço de iluminação pública e domiciliar. Serviço esse, hoje, bastante reforçado por outra usina. A economia do município está baseada na indústria moveleira, é uma das geradoras de emprego no município. E queijos também. A fabricação de queijos finos levou Cruzilha à liderança no ranking nacional dos melhores queijos do Brasil. E a pecuária está presente em Cruzilha desde a sua fundação, sendo a produção leiteira uma das práticas mais tradicionais do município. O comércio de insumos agrícolas também se destaca, bem como o cultivo de milho, feijão e batata, dentre os outros. Já a silvicultura é a atividade que mais intensificou a partir da década de 2000, principalmente quanto ao plantio de eucalipto, em muitos casos fomentado por uma grande empresa de papel e celulose instalada na região. Música 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 E por conta do seu grande destaque das fazendas centenárias, que são uma boa opção para a família curtir as férias mais perto da natureza e do ar fresco longe dos grandes centros, além de serem pontos turísticos carregados de história e cultura local, a produção leiteira, a produção leiteira permite também a fabricação de queijos de ótima qualidade e vencedores de prêmios nacionais. Música 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 Cruzilha é o berço dos cavalos manga larga, manga larga marchador, vencedores de vários prêmios nacionais. Conta com o melhor plantel de cavalos da raça manga larga do Brasil. Atualmente, conta com o museu nacional dedicado à raça que mais cresce no Brasil. Música O município vem ganhando um grande desempenho na sua indústria moveleira, que merece o destaque por sua capacidade na produção de móveis sob medida para todo o Brasil, abastecendo principalmente Rio de Janeiro e São Paulo. Os artesãos produzem verdadeiras obras-primas, como é o caso da cadeira e o altar em madeira, usados pelo Papa Bento XVI na sua última visita ao Brasil. Música Então, pessoal, o que vocês acharam da cidade? Deixe o seu comentário. O lugar é bem famoso por conta da produção de queijos, queijos premiados. E aqui também é um local bem tranquilo. Tem hotéis, tem pousadas, hotéis de fazenda. Para você que gosta de um local mais retirado na área rural. Então, aqui fica a dica. Música 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 Então, pessoal, aqui eu já estou finalizando o vídeo. Se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Música 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 Música